Olá, começando mais um vlog pra vocês Esse era um vlog de viagem A gente tá indo pra Caldas Novas Pelo lado do Rio Quente Quem tá indo? Tô falando nós Tá meu pai aqui A galera tá chegando, ó Minha avó, minha mãe Aqui atrás, Leandro Meu avô, a Nina e o Gui Então tá todo mundo chegando aqui, a gente já tem que entrar no avião Bora passar o final de semana lá Gente, a gente acabou de pousar Olha esse sol Que calor é esse? Né, amor? Tá quente Preciso de um óculos, meu Deus Já chegou? Ai, obrigada Olha, agora eu enxergo Gente, chegamos em Caldas Novas Vamos pegar nossa A gente acabou de descer do avião, o avião tá ali, ó Vamos pegar as malas Mas tem vários aviões, dá pra saber qual é o nosso? Só tem um avião, gente O aeroporto é super pequenininho Agora a gente está no ônibus pra ir pro hotel E agora é a cara de negócio, né? E no balanço O que que é isso? A música é qualquer Acabou de chegar no nosso hotel, fazer check-in Hotel Cristal Vamos conhecer Olha, amor, tem duas camas Tem um chapéu Vou usar Hello Sunshine Ai, tem balinha de ursinhos que eu não posso comer Ó, tem uma carta pra nós Tem uma cartinha com a nossa programação Já vou ler Olha, é a Amora Amor, para tudo Para tudo Eles fizeram um cachorro E escreveram Amora Ela tinha de estar presente de alguma forma Ai, meu Deus Que coisa mais linda Eu amei Eu não vou desmontar Vai ficar aí o dia inteiro Todos os dias Que lindo Bom, vamos trocar Bora, quer dizer Nossas malas estão chegando Bom, já me troquei Todo mundo E agora a gente veio pro restaurante do hotel Almoçar Olha isso Bom, no quarto de todo mundo tinha os cachorrinhos Tinha a Snow e a Sunny Tinha as Arius Deus Ó, bonitinho Eu nem mostrei Mas o restaurante aqui do hotel é enorme E você pega tipo self-service ali E tem muita, muita opção Muita opção gostosa E as saladinhas E as frutinhas E essas coisas Olha essa piscina Que mara Agora a gente vai o que? Vai relaxar Vai relaxar aqui na piscina De Buenas Música 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 Enfim, eu só dei uma andada pra tirar foto depois E agora a gente vai pro hotel Porque vai ter um pôr do sol na piscina Chegamos aqui na piscina do hotel Olha a galerinha Tá tocando um aloque, como diz o Leandro Aloque veio E a gente tá aqui na piscina pra assistir o pôr do sol Todo mundo jantando aqui A gente tomou um banhinho Se trocou pra ficar sequinha Mas a gente vai entrar na piscina de novo Todo mundo comendo, jantando Hoje é árabe Mas tem outras comidas também Além do árabe Tá experimentando aí um arroz marroquino A gente deu um pouco aqui Essa carne não sei o que que é Vai experimentar de tudo A gente acabou de vir pra um show Que tá tendo aqui Ótimo Além do árabe Além do árabe E além disso mulher Tem outras comidas Minha mãe não me encontra Bom, o que vocês viram agora Era um showzinho que tava rolando Então depois do jantar A gente veio de novo aqui pro Parque das Pontas Porque ele fica aberto uns 24 horas Então você pode ir na piscina De madrugada, na hora que você quiser E aí aqui tem um chama todo E aí tem vários shows Aí tem que ver a programação E cada dia tem uma coisa Hoje tava tendo um samba Então a gente nem acabou ainda A gente veio pra cá pra ver a piscina Olha que lindo da noite Olha nós aqui Nessas piscinas de noite Tem um barzinho Tá bom hein Acertamos na piscina Tá quentinho dentro d'água Fora da água Olha como é transparente Dá pra ver o fundo E é de noite É Bom dia gente Eu acabei quando voltamos ontem Tomei um remédio pra gripe E desmaiei Pelo menos eu acordei bem melhor hoje Ainda bem Pra aproveitar bastante o dia E deixa eu falar um pouquinho Porque aí ontem como eu tava muito mal Nariz muito entupido E enfim Eu não conversei tanto aqui Não expliquei tantas coisas aqui pra vocês O hotel que a gente tá É o Cristal O que que acontece O Rio Quente Resorts É uma grande área Aqui É como se fosse um grande condomínio E existem vários hotéis dentro do condomínio Que fazem parte do Rio Quente Resorts Acho que são três aqui dentro E ainda tem alguns hotéis que ficam fora deste condomínio Mas que também fazem parte daqui E aí Todo mundo que se hospede em algum desses hotéis Tem direito a conhecer Todos os parques que tem aqui dentro Então tem o Hot Park Que é o que a gente vai hoje Que é um parque aquático E dentro dele tem muitas coisas Então além de ser um parque aquático Tem uma praia Que chama Praia do Cerrado É uma praia artificial Tem também o Birdland Que é o parque dos pássaros Que a gente também vai conhecer hoje Tem a tirolesa A mega tirolesa gigante Tem mergulho no rio Aí tem o outro parque Que foi o que a gente foi ontem Que vocês viram Que a gente foi várias vezes Que é o Parque das Fontes O Parque das Fontes Só pode ir Quem está hospedado em um dos hotéis Do resort Então quem Porque se você está hospedado Em qualquer outro hotel Que não faça parte da rede E você queira vir pra cá Você pode Você paga o dia Tipo, day use O dia pra visitar E você pode passar o dia visitando Só que tem certas coisas Que você não vai poder conhecer Como o Parque das Fontes Então por isso que vale a pena Você ficar aqui E aí a gente está Por exemplo A gente não pegou carro pra nada Do aeroporto A gente veio de ônibus pra cá E aí daqui A gente se locomove de ônibus Pra tudo quanto é lugar É o ônibus do próprio resort Que passa de 15 em 15 minutos Mas ele passa Tipo, pra tudo quanto é lugar Assim Então, ah A gente quer ir pro Parque das Fontes Passa o ônibus A gente quer ir pro hot park Então A gente se locomove por tudo aqui Isso que é bem legal Agora Bora pro café da manhã Que já já A gente tem que sair Né amorzinho E a gente não destruiu A nossa amorinha Ela dormiu ali Numa cama Só pra ela Hoje a gente vai De carrinho Que a gente vai passar Primeiro pela Praia do Cerrado E dá pra ir de Carrinho de gol Chegamos na Praia do Cerrado Que é uma praia artificial Pensa A gente tá no meio do Brasil E temos E tem praia Porém E aí tem essas cabaninhas Só que a gente vai voltar pra cá depois Ai que bonitinho Cerveja, refrigerante, espumante, frutas Que bonitinho Que bonitinho Bom, agora a gente vai conhecer o Bird Lane Que é o parque dos pássaros aqui A gente vai entrar pra alimentar E eu tô com medo Eu tô com grande medo Depois eu falo mais sobre como que eles são cuidados aqui Tô nervosa no momento Moço, vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo? Vai Se eu não tiver mediável Ai meu Deus Tem muito pássaro Eu já tô com medo agora Se vocês não quiser que eles voem em você Entra com o copinho pra ela Que ela planta o copinho Viu? Essa aí é a Júlia Ela é a mocinha É a Júlia Elas tem nome Opa Opa Tem outra aqui Eu não vou ver a comidinha Eu não vou ver a comidinha Eu já tô com embora Eu vou dar Não vai morder minha orelha não Qual que é mesmo? É a sementinha Ai 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 Olha lá Levou o copo Você tá muito sem educação Sabia? Olha o viadinho E aí amor Olha a sua sensação Caiu aqui Foi a sua que caiu? Não Olha esse gente Olha o viadinho pegando aqui Eu quero dar pro viadinho Deixa eu pegar mais lá Eles levaram pro ombro Cadê aquele outro? Levaram tudo? Vem aqui Eu só vou aqui no chão Cuidado Moro vem cá que eu quero tentar Dar pro veneno Ai que lindo Ele tá olhando assim Posso? Não Não pode Eu falei não Pode Vai ouvir a rata Vai dar Dá? É o outro não dá pra você Ele não dá Deixa ele de lado O bico Eu vou piscifrando o meu seu bico Eu tô aqui Não sei se eu seguro esse papaga Olha lá Dá a mão pra ele Tá bonzinho o bico? O Nicolas Esse é o Nicolas Olha o macaco Meu Deus do céu Eu tenho medo de macaco E aí meu velho? Belezeira? Se filma Ele tá com a bunda pra você Tá com a bunda Olha aqui Tá acabando a bateria da câmera Mas não vai morder minha orelha não Não vai morder minha orelha não, mano Tá de boa aí? Tá Eu tô partindo Tá curtindo? Vamos lá Vamos dar um rolê Ele nasceu aqui Olha o tucano Mas é lindo Esse aqui subiu no meu ombro faz umas três horas Enquanto eu tiver comida ele não vai sair Eu já andei, já fiz a lata pra cá Ele ficou Olha lá Olha o macaco Fica ligeiro pra ficar Mas ele não gosta de comer esse aqui Ele gosta só de morder essa mão Ele subiu Morder a mão? Vai voar de novo na Fabi Quer ver? Tá dizendo vem Ai, ele tá na Nina Comendo a roupa da Nina Peraí, peraí Não se mexe, amor Não se mexe Tem um macaco na Nina A cara dela, ela tá aí, sato Pronto, ele saiu de você Ele gostou da sua roupa Ele é fashion Nicolás Ele tá rolando o rabo em mim Nicolás Nino, o macaco gostou de você Ele gostou da sua roupa Ele gostou da sua roupa Ok Ele é o rabo em mim Tá rolando Ele é só Ele gostou de você Ele é Mocê Se inscreva no canal. 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 E aí